Se uma estrela cadente o céu e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu, testemunhas do amor teu e você As batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, o sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor Sonho de amor